Ah tá, cliquei no ícone errado. E agora Mr. Guainas, vamos por aí, Mr. Guainas. Cara, quantos nomes da salve você me mandou, Gabi, filha da puta? Sozones. Deu certo, yeah, cara. Beleza, beleza, beleza. Eu não sei colocar minha facecam nesse jogo, bosta. Tá, grava a sua facecam que eu coloco aí na edição com o meu editor, vai. Tá bom. Poc, quando você quiser jogar é só clicar na carta, tá? Poc? Eu tô ligando a facecam pro Sozones. Dá pra configurar daqui? Tadinho, cara. Tadinho, mano. Ah, só eu? Fui abrir as configurações. Gabi, me fala agora a sua mão inteira, vai. Minha mão inteira? Um, seis, quatro, pula, mais dois, mais quatro. Deixa eu ver se é isso mesmo. Cara, eu tô recebendo salve até agora, eu tô recebendo salve até agora. Meu Deus. Como assim, salve? O Guinness e o Gabi ficaram pedindo salve. Vai lá, Guinness. Eu preciso jogar pra me restabelecer. Tá tranquilo. Vai, Gabi. Lembrando que mais dois só comam com mais dois aqui. Ai. Vai, Spock. Ah, me lasquei muito. Que? Não tenho! Uoooooo. Não tem mesmo? Não tenho mais, véi. Beleza. Não vou reclamar. Spock, vocês estão vendo que estamos jogando contra ditadores aqui, né? Não, eu tô vendo. É o ditador do salve, eu tô recebendo salve até agora. Você é muito trouxa, né, cara? A primeira carta jogada, parceiro. Então receba... Cara, tá com um delayzinho esse jogo, hein, velho. Ele tá com um delayzinho forte, mano. Tá demorando 30 anos, o cara tá fazendo um café a cada rodada, mano? Vai, Guinas, toma! Qual é? Qual é? Qual é, mano? Vamos conversar. Qual é? Qual é, mano? Vamos conversar muito bem o que você vai fazer, Gabi. Pensa muito bem o que você vai fazer, viu? Tá, eu vou fazer isso aqui. Agora você fica pianinho, né, Spockão? Gabi? Ah... Fica pianinho. Pera aí, eu tô tentando lembrar o que eu tinha na mão. Não, eu não tinha, eu não tinha. Como assim lembra? Cara, você tá vendo sua mão, cara? É que ele tá com a minha mão. Não, ele tá com a minha primeira mão. Ah... E por que você não desafiou? Porque ele não tinha nada, eu ia perder. Aí. Eu acho... A não ser que ele tenha comprado. Guinas, você não comprou naquela hora, né? Não. Ah... Gabi, você tem pra combar? Pro Pocão? Tenho, tenho, tenho. Vou combar o Pocão, mano. Deixa pra próxima. Ah, deixa pra próxima, cara! Aliás, joga, Gabi! Joga, joga! Obrigado, obrigado! Eu não vou deixar você ficar sem jogar. Vai, Gabi. Só pra parar de ser trouxa... Vai você agora, Guinas. Vai, compra que eu sei que você não tem isso. Não, idiota. Ele não tem, cara. Ele não tem, velho. Não tem? Puta merda. Ele tem, ele tem, ó. Cara, Gabi. Gabi, eu nunca mais te ajudo em nada. Uh... Mano, eu tô jogando com o meu óculos remendado aqui, velho. Agora você me pegou, Gabi. Putz. Gabi, você... Comba, com... Combei! Salvei! 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 Será que ele salvou? Será que ele salvou? Yes! Deve saber se ele salvou! Ah, Gabi! O Gabi! O Gabi salvou, família! Aí o Spock vai comprar! O que, velho? Ah, porque é o que veio, né? Meio que não tem muito incidente. Gente... Ô, Guinas, você comprou alguma carta que dê pra foda-se. Não sendo perseguido. Ai, ai. Calma, Spock. Eu sei qual é a sensação, mano. Mudei de cor também. Utilizando métodos normais. Ó, será que ele tem vermelho? Tenho. Será? Se ele falar tem, é que ele não tem. Não, ele tem. Ele tem. Você não conhece o Guinness. Por via das dúvidas. Boa, boa. Boa, família. Boa. É os guris, vambora. Vai, Spock pão de forma. Por que esse nome, Spock? Jabuti. Me presenteou com esse nome. Lembra que tudo era pão de forma? Ah, não. Ô, desculpa aí, Gabi, se você querer. Ô, meu. Ô, meu. É os guris, velho. É os guris. 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 Aham, aham, aham. Compra, trouxa. Boa aí, gordo. Nossa, Gabi, você me pegou, velho. Você não sabe se ele tem verde. Você não sabe se ele tem verde, Gabi. Você me pegou, mano. Desculpa, velho. Você é muito bom. Você tem pra fazer ele comprar? Eu tenho. Mais dois. Eu tenho, Spock. Qual cor? Qual cor? Vermelho. Eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho. Não. Só mantendo vermelho. Não, eu vou só manter vermelho, pô. Só mantendo vermelho. Só mantendo vermelho. Só mantendo vermelho. Mano, resta pra ele não ter mais dois. Beleza, show de bola. Gente, não gaves. Gaves. Avisa. Beleza. Beleza. Ah, não ia mudar nada que se lasque. É agora, família. Vamos ver se vai nascer ou não. Ai, ai, ai. Salvei. Salvei. Ai, salvei. Salvei. Agora sabe quem vai salvar? Eu, as cartas do... Opa. Toma. Boa, família. Boa, família. É os guris. Vambora. Eu escurei. Eu escurei. Toma. Mais quatro. Toma. Boa, família. Isso é mó lixo, né, cara? Voltou. Boa, família. Isso é mó lixo, né, cara? Vai voltar de novo? Quase. Pocão, se mudar a cor é humilde, hein? Pocão, bota a cor roxa. Nossa, boa, Pocão. Linda, 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 linda. Calma aí, eu tô dançando, mano. Tá dançando. O lagzinho tá maravilhoso. O lag é pra dançar. Eu já tô ligado já. Obrigado, jogo. Aquela, Guinness. Isso, essa memo. Essa memo. Desgraçado, maldito, filha da mãe. Ué, ué. Vermelhinho de cria. Isso, vai. Vai comprar. Nunca mais vou achar um vermelho. Ai, desculpa. 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 Desafi... Não, pera aí. Não vou falar. Ô, Spock, se você desafiar é porque ele não tem nenhuma... Não. Ai, que destreza. Ai, se você... Ai, se você esperasse, Pocão. Tô sem estresse. Pocão, desafiar é quando você chega pra... Pra alguém, você... A pessoa só pode largar um mais quatro. É vacilão. Se ela não puder... Se ela não podia largar nenhuma outra carta na mesa, entendeu? Sozones. E aí você tem essa... Você pode desafiar pra ver se ela... Se ela tinha outra carta na mesa ou não, entendeu? Aqui, ó. Exato. Entendi. Sozones, vamos fazer um acordo? Ah. Se o Guinness não ganhar, eu te dou um presente. Pede uma cor então, Gabi. Eu te dou uma surpresa. Uma cor? Tá. Amarelo. Pô, fala pra marrom, velho. Pra você. É uma bela cor. O Guinness não pode ganhar, tá? Alguma rodada ele tem que perder. Não, ele vai perder. Fica tranquilo. Por que, Spock? Pocão! Pocão! Eu comprei até poder usar uma carta. Significa que eu não ia ter nenhuma outra carta que eu pudesse jogar, entendeu? Ah... Ah, mano. Não precisa jogar um no mar, velho. Pega essa bosta pra você. O que que ele tem, o Guinness? Não vou falar. Calma aí. O que que ele tem, Gabi? Calma. Ah, um pula verde e um azul... Azul 8. O que é verde? Um pula verde e um azul 8. O que é verde? Um pula verde e um azul 8. É um azul verde e um pula 8, né? Não, pera. É um pula verde e um azul 8. Um pula verde e um azul 8. Um dois. Outro. Ok, ele vai comprar nessa que eu tô ligado demais. Eu tô ligado que ele vai comprar. Guinness! Guinness! Gabi, você tá se comemorando muito, só vou comprar uma carta, Gabi. Olha, uma carta. Isso, isso. E mais uma. Dale, dale. Aqui é uma carta. Uma carta só. Opa, coisa boa! Uhuuu! Boa! Tem mais dois, Spock? Não. Então só lamento. Caraca, meu irmão! Cara, você tem 13 cartas. Sua obrigação era ter um mais dois aí. É, cara. Eu sou mundial danada. Aí é demérito seu. Entendendo? Ah, galera, vamos fazer comprar de novo. Aí, God. Tem uma proposta, Spock. Vamos fazer o Sousa não se perder, que você ganha um presente. Pode ser? Eu? Ah, mano. Você que tá com duas cartas, Boa. Ele tá com duas cartas, Boa. Não, não, não. Tira o foco, tira o foco. Tira o foco, droga. Agora eu tô com três. Ah, literalmente três! Tá, ele tá com o que mesmo, Guinness? Que ele tem Guinness? Sei lá, porra. Acho que o Guinness lembra? Ah, eu sei que ele tem um sete amarelo. É uma das cartas que eu lembro que ele tem. Sete amarelo. Na verdade é um sete verde, perdão. É um sete verde. Sete verde? Tá. Troca pra vermelho, então? Vermelho, vermelho, vem. Vai. Pode ser. Vai lá, vai lá, poquão. Coloque o para mamar mais ou menos, entendeu? Coé, coé. Eu não sei se ele... O que ele tem, Gabs? Um dois verde, um sete verde. Se lascou, lixo! Tá. Meu Deus do céu, cara. Você é um lixo de ser humano, Spock. Mas, Spock, sua mão tá melhor, pelo menos? Vamos ver aí. Não, não está, parece ser sincero. Não! Caraca, velho. Você tem uma mão de sangue aqui, literalmente. É a caramba vermelha, velho. É meio desagradável... No... No... Meu... Deus. É mais de 99, por acaso? Cara... Essa... É... Mano... Eu não... Mano... Joga logo, larga de drama, mano. Aí, ó. Tá morto. Caraca! Mo' grosso. Cara, ó. Eu vou falar um negócio pra vocês. Eu não sei nem as consequências... dessa jogatina. Dessa jogatina. Hum... Você só pegou carta pra passar, né, velho? Sabia. Sabia. Sabia, velho. Pega sua mão de volta aqui, ó. Aqui, baixo, baixo. Cima, 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 cima! Pra cima! Droga. Ah, que imbecil. Eu nem sei se eu tô pra cima dele. Essa mão aqui. Olha essa mão, Guinness. Olha essa mão. Era ele, seus homens. Era ele, seus homens. Eu não queria jogar mesmo. Não tem problema. Eu vou tomar aqui. Olha, alguém pode ganhar agora. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver se alguém vai ganhar agora. Não, Lopocão! É a mesma carta, ué? É a mesma carta danada. Deixa ele descartar as nove cartas, mano. Ah, não. Ah, não, mano. Eu não queria jogar mesmo, não. Receba! É o Uno de Pedreiro. Ai, cara. Não, sério. Tá, agora ele meio que já bambuleou as mãos. Eu tinha três sete na minha mão, família. Três. 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 Ae, aleluia. Uma carta decente, viu? Poxa. Deixa vermelho. Só vermelho. Só quero ver vermelho na minha frente. Ó, os sozones não têm verde, mano. É verdade. Cara, como o Gabs consegue tá errado todas as vezes, velho? Vermelho, vermelho. Vermelho ele não tem? Vermelho. Para pra eu jogar! Não tinha o que fazer, cara. Não tinha o que fazer, cara. Não é possível, não é possível. E o Gabs vira estatística... Mentira. Ah, tá. Que bom, que bom. Talvez a próxima! Agora eu não tenho o que fazer, Spock. Eu vou comprar em sua homenagem. Coração das cartas. Desculpa. Vermelho! Vermelho? Tá. Mas... Mas você vai... Não. Não. Opa! Ah! Eu esqueci que ele tava com a mão toda vermelha, velho. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Eu não posso rir. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Cara, foi tanta confiança, mano. Vermelho, vermelho, burro. Meu Deus do céu, cara. Pô, na moral, velho. Eu acabei de pegar essa carta. Cara, você sabia que ele não tinha vermelho. Porque, cara... Deixa assim, deixa... Não, não. Você é burro. Que carta? Que carta, Suzones? Ah, mano. Não sei se eu falo, velho. Fala, mano. É azul? É. Que carta que é, mano? É um azul. Um azul. Um azul. É um azul? Putz, velho. Um azul. Putz, agora mamamo, né? Tá, peraí, Gabi. Você tem alguma coisa pra fazer ele comprar azul? Você tem o mais dois? Mais dois? Tenho, 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 tenho! Não, para! Não é o azul! Ah, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Cara, eu perguntei se era o mais dois azul. Você perguntou se ele tinha coisa pra comprar azul. Verde! 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 Não! Ô Guinness, inverte a cor pra ver... Tá, ok. Menos mal, menos mal. Pode deixar, pode deixar. Deixa aqui, deixa aqui. Você acha que eu sou a rainha das cartinhas, filhão? Ele vai comprar, ele vai comprar, ele vai comprar. Calma, relaxa. Ah, tá, ok, ok. Tá, agora quem vai comprar é o Guinness, lasco. É, lasco. Raca! Para! Mano, só tô falando uma coisa. Só tô falando uma coisa. Quem jogar depois de mim tá lascado. Ah, é? Tá. A filha da p... Ô, Gabs! Seu lixo! Ô, não! Ah, eu pensei que era eu que ia jogar depois do Spock. E agora? Qual mão? Verde, verde, verde. Pode mudar a cor. Bem, bem verde. Qual mão? Qual mão que ele tem? Qual mão será que o Gabs tem aí, mano? Poxa, velho. Bota verde pra ele, mano. Ah, então. Não vai por verde, poxa. Toma o teu verde, pocão, meu lindo! Ixi, Maria! Receba! É o Spock de pedreiro! Agora lascou, velho. Eu sabia, eu sabia. Eu sabia. Ô, qual é a mão do lagzinho, mano? Do quê? Do lag. Do lagzinho. Olha só. O Guinness não ganhou. O Guinness não ganhou, então parabéns. Ah, é verdade. Agora continua o jogo. Ah, continua, né? É, continua por causa dos pontos. Oi. Eu fiz uma promessa pra você, então, ó. Que o Guinness não ganha? Não, se ele não ganhasse, você ia ganhar um prêmio. Então, prepara a sua bundinha. Ah. Spock, escolhe a cor, Spock! Pera, tô travado aqui numa tela que eu não sei sair! Mano, né, bugou meu jogo. Obrigado. Pera aí, ele virou o novo Gabs? Não pode. Ixi, Maria! Bugou meu jogo, bugou, bugou. Pera, bugou meu também. Bugou meu também. É, o Gabs? O Gabs? Eu cliquei na foto do Spock e não consegui sair. Sai agora. Meu irmão, que apavoramento deu. Gabs. O quê? O que foi? Eu falei que você ia ganhar um prêmio, mano. Nossa, não é possível. Ele realmente falou. O que é isso, Gabs? É um prêmio, velho. Nossa, vocês vão pausar esse jogo agora. O que é isso aqui? Não, já tô indo. Pode ir, pode ir, Dalian. Tá com 17, cara. O que é isso aqui, cara? Não, calma. Vai dar bom, vai dar bom. Não. Não acredito. Feliz aniversário! Mano, não acredito, não tô querendo. Uhul! Uhul! Eu espero que tenha pra ver. Não quero ver. Cara, você me enganou e você... Você me... Ele tinha me dito que era pra Ju, cara. FRANK! O Gabs me deu um prank de aniversário. Moleque, eu tô acreditando nisso. Chegou certo, né? Chegou certo, né? Chegou certo, é o prank. Nice. Caralho, galera. Meu aniversário é amanhã. Cês piram. Ó o prank aqui, os bracinhos aqui, cara. Nossa, eu tô muito fe... E a Carol ajudou o Gabs ainda. Eu tava colaborando com ela desde que eu comprei o bagulho. Só pra você saber. Ah, não. Mano, deixa eu botar os braços aqui. E é o Frank ainda do Doflamingo, cara. É? Caraca. É o Frank do arco do Doflamingo, que ele tá com um terno estilosão, cara. Ah, sim, que bom, velho. Cara, o Gabs me enganou muito, porque o Gabs chegou e falou assim... Eu queria dar um negócio de One Piece pra Ju, que personagem tá cheio da hora. Eu... FRANK! Quê? Que era isso? Ah, olha... Nossa, olha aqui. Montei um gráfico aqui, velho. Eu sei baitar, meu nobre. Respeito o pai aqui, velho. Ah, ó, Gabs. Agora Respect My 99, cara. Muito obrigado. De nada, fofo. Nossa. Te amo. Você é um cara maravilhoso. O de vocês tá guardado, viu? Deixa só chegar os aniversários. Mas... Era pra chegar nos aniversários. Demorou um pouco, mas chegou. Então tá ótimo, velho. Tamo de outsource. Cara, muito bom, velho. Nossa, Gabs. Você mandou bem num nível absurdo agora. Feliz 30 ano.